Você fala mal de mim e mesmo assim não consegue me largar Você tenta aparecer, mas no final só consegue tentar Já li de mais o mesmo blá 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 que é tão fácil de escrever Mas onde é que você tá? Se quiser mais atenção, siga minha mão, não posso te ajudar Pai, cansei de te escutar A noite é minha e não tem hora pra acabar Solta o som, deixa rolar Quando a batida é sério, eu tenho que dançar E eu faço assim Eu faço assim Eu faço assim Eu faço assim Você fala mal de mim e mesmo assim não consegue me largar Você tenta aparecer, mas no final só consegue tentar Já li de mais o mesmo blá 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 que é tão fácil de escrever Mas onde é que você tá? Se quiser mais atenção, siga minha mão, não posso te ajudar Sai, cansei de te escutar A noite é minha e não tem hora pra acabar Solta o som, deixa rolar Quando a batida é sério, eu tenho que dançar Eu faço assim Eu faço assim Eu faço assim Eu faço assim Pinto o som, não consigo parar Já vai amanhecer, mas longe de acabar Uma noite pra eternizar Não há nada a perder Não há nada a perder Vou me deixar levar Não há nada a perder 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 Eu faço assim Eu faço assim Eu faço assim Bitches on the Eu faço assim Eu faço assim Bitches on the Bitches on the Bitches on the Olha pra mim Bitches on the Bitches on the Bitches on the Bitches on the Eu faço assim